Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo jogo pagando via Pix Jogo muito simples, fácil, pra você conseguir sacar ainda hoje o mais rápido possível Pessoal, lembrando que esses aplicativos que eu mostro aqui pra vocês Não é nada pra você ficar milionário, rico do dia pra noite É apenas pra te ajudar a ir na renda extra A complementar o dinheiro pra ajudar você a comprar alguma coisa pra dentro de casa Pagar uma conta Existem várias outras formas que você pode ganhar dinheiro na internet É realmente muito dinheiro em pouco tempo Mas o intuito aqui dos aplicativos é realmente te ajudar nessa sua renda extra E esse aplicativo é confiável, tá? Não quero mentir pra vocês, mostrar um aplicativo que não vai pagar Que eu sei que não paga Quero mostrar algo realmente confiável pra você não perder tempo E esse aplicativo é uma ótima opção pra isso Então a primeira coisa que você vai fazer quando baixar o app é clicar aqui em cima Pra você registrar a sua conta, tá? Via Gmail, fazer o seu login Depois você pode clicar aqui em cima Que é o check-in diário do app, ó E aí você vai estar garantindo aqui algumas moedinhas douradas Através do check-in Basta clicar aqui em cima no dia 1 Já garantei 10 pontos, né? 10 moedas E aí depois é só voltar nos outros dias Além disso, nós temos várias outras opções aqui pra pontuar Eu já vou mostrar direto o jogo pra vocês Então você vai vir aqui em Level Model Que é o modo do jogo Então vamos clicar em Play Sempre você vai gastar duas energias Que são duas chances ouvidas aqui no app Aqui embaixo você vai poder assistir anúncio Pra tá ganhando esses recursos, ó Que vão te ajudar aqui no jogo Pra movimentar essas peças É tipo um Tetris Só que tem um objetivo Aqui no caso É a gente eliminar essas 20 balas Você começa a jogar aqui, ó Posicionando, tá? Ele de forma correta Vou movimentar o Tetris E aí, pessoal Você pode tá eliminando a coluna Ou por linha Tanto faz O importante é que seja de um jeito Que você elimine aqui essas balas Então você coloca na linha mais próxima possível Só falta uma aqui, ó Enquanto eu vou jogando, pessoal Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ative também o sino de notificações Pra você ser avisado toda vez Que eu postar um novo vídeo E tem novidades diariamente pra vocês aqui, tá? Além desse aplicativo Também vou mostrar outro lançamento, tá? Outro app Net Ó, vejam só Eu acabei aqui com essa linha Mas não deu certo Eu não eliminei nenhuma Porque eu disse a vocês Tem que ser de um jeito que seja feito aqui, ó Por linha ou por coluna Então eu tenho que colocar uma aqui no meio também Tipo assim, ó Vejam só Agora vai, ó Eu vou eliminar essas duas aqui Porque tá na mesma linha Então eu coloco aqui, ó E aí já era essas duas balas Então eu já começo aí realmente A fazer a coisa do jeito certo Eu vou continuar jogando aqui Quando eu tiver muita bala pra desmanchar Eu mostro pra vocês Agora Mais duas agora aqui no canto, ó Viu lá? Beleza É assim que funciona Enquanto isso vai aparecendo novas peças aqui embaixo Ó, eliminei um montão, pessoal Agora, de uma vez só Vocês viram? Coloquei aqui no canto E aí já era Ajudou demais Agora só faltam essas duas Tentar eliminar o mais rápido possível Ó, das duas Não posso fazer assim por linha, né? E agora A última Já era Concluir aqui o nível Acabei recebendo minha pontuação dourada Que são essas moedas Que é a pontuação de saque do aplicativo Também mais um diamante E eu sempre posso estar duplicando aqui Assistindo o anúncio Vamos ver aqui, ó 200 pontos Ok, né? Já multiplicou realmente E aí você pode continuar jogando Tudo que você vai precisar É 10 energia aqui em cima Você elimina duas A cada rodada E elas recarregam automaticamente Mas se você quiser ganhar mais, ó Acabou Jogou muito rápido Você pode clicar aqui embaixo E aí você pode tanto trocar Esses diamantes Que você ganha nas partidas Por 30 energias Ó, 20 diamantes Você troca por 30 energias Ou você pode também estar assistindo o anúncio Pra cada anúncio Você ganhar 5 energias Ou seja, 5 chances Quer dizer, 5 chances não, né? Que cada partida Você perde duas Aqui também você vai poder assistir anúncio Pra ganhar mais dessas moedinhas douradas E os diamantes A outra opção aqui em cima É o giro e ganho do app Onde você pode receber De 8 até 20 pontos Por giro E pode girar até 16 vezes por dia Esse aplicativo Não é igual outros Que eu já trouxe aqui no canal Que você precisa girar Pra desbloquear a opção de saque Apenas fazendo o login Você já consegue ter acesso A área de pagamento do app Aqui em Shopping Aquela área que eu mostrei pra vocês Anteriormente Aqui do lado É a lista de tarefas De pequenas missões Tem missões diárias Que ao você realizar Você acumula pontos extras E também conforme você vai passando De nível Você pode estar coletando Mais dessas moedas douradas Aqui na parte superior Do lado direito Tem o baú Que é uma caixa surpresa Onde você clica E recebe uma pontuação aleatória Vamos ver quantos pontos Dessa vez eu tenho 10 pontos Posso clicar novamente Depois de alguns segundos E esse tempo vai aumentando Conforme você utiliza ela Pra fazer o saque É só clicar aqui embaixo Onde tem esses joysticks E esse controle E aí espera a página carregar Lembrando novamente Que esse não é o único Aplicativo inédito Terá também outro lançamento Aqui pra vocês no canal Depois você vai clicar aqui em cima Nesse símbolo do Paypal Mas a gente pode sacar Via Pix Pessoal também Vou mostrar aqui logo A opção do Pix Que aparece Nós podemos sacar via Pix Mas antes Tem outra forma de você Ganhar pontos Que é convidando amigos E aí você tem acesso Aqui ao seu código E ao link de convite Pra você ganhar pontuação Por cada amigo convidado E quanto mais você convida Você vai poder coletar Pontuação extra com isso Então voltando Aqui na parte de saque Você pode retirar Via Paypal ou Pix No Pix Valor mínimo De apenas R$1,20 Com R$3.600 pontos No máximo até R$22 Muito parecido Com outros apps Que eu já trouxe recentemente A única chave Pix Que pode ser utilizada É CPF E você tem que colocar O seu nome completo Senão o aplicativo Não vai pagar E aqui no Paypal Pode ser mais simples Se você quiser Só adicionar O e-mail da sua conta E o prazo de pagamento É o mesmo De 7 até 10 dias úteis Mas às vezes No Pix Ele paga bem mais rápido Ou de forma instantânea Com 3 dias Ou no máximo 5 dias No Pix É bem mais rápido O recebimento Então vou deixar O link desse jogo No primeiro comentário Fixado Muito bem E agora já vamos Direto aqui Pra outro lançamento Esse aplicativo Você não precisa Convidar ninguém Nem tem essa opção De Indique e Ganhe Você já começa no app Recebendo o bônus dele Pra te ajudar A conseguir sacar O mais rápido possível Vamos clicar aqui Nessa opção De Climbox King Go Pra ver Que aparece pra gente Algumas opções de jogos Mas que não são tão relevantes Assim pra gente conseguir A pontuação de saque Do aplicativo Que importa mesmo Essa tarefa Aqui na parte inferior O que nós vamos Precisar fazer aqui É baixar outros jogos Pra receber pontos Por minuto Da primeira vez Que eu baixei E aí vai a dica Assim que eu Ativei essa opção Apareceu pra mim Vários jogos Mas agora Só está aparecendo um Então recomendo Que assim que você Ativa a opção E aparecer alguns jogos Diferentes Pra quem usa muito Esse tipo de aplicativo Sabe que geralmente Aparece os mesmos Então quando aparece Um novo assim Já baixe logo Porque depois Pode desaparecer também Certo? E aqui embaixo Quando você clica Em Payout Você vai poder solicitar O saque Mas primeiro Pra você poder sacar Esse saque De valor menor De 34 centos de dólar Você tem que conseguir Aqui esse 2,50 Fez esse saque Aí você desbloqueia Todos os outros aqui Que aí pode ser menores Também 69 centos de dólar Então mas primeiro Você tem que desbloquear Esse de 2,50 E aqui ó Você já começa No aplicativo Com mais ou menos 2 dólares Faltando bem pouco aí Na verdade Tem até outra opção Pra eu conseguir mais Que é girando Acertando o número Aqui no app Mas eu não estou conseguindo Acessar agora Essa opção Que ela é liberada Logo assim Quando a gente entra no app Então esse na verdade É uma atualização Do aplicativo Que já foi lançado Há algum tempo Agora é a versão 2.0 dele Eu vou deixar o link Pra você fazer o download Aqui no primeiro Comentário fixado também E agora pessoal Vou falar pra vocês Desse aplicativo aqui Que foi uma grande surpresa Essa semana No primeiro vídeo Que eu trouxe ele no canal Já tem várias pessoas Comentando que realmente Conseguiram receber dele Tá? Inclusive já no primeiro dia Que baixaram o app Ou seja Ele realmente está pagando Esses valores aqui Que ele mostra O valor mínimo É de apenas 5 centavos Tem 21 reais 5 reais E aqui é muito fácil Pra você acumular pontos Nesse aplicativo O que você tem que fazer É assinar lá Os números aqui Na ordem Você começa aqui 1 Aí clica no 1 Espera acender 2 3 4 Vejam que os números Estão espalhados Mas você vai acendendo Eles na ordem Então 4 Cadê o 5 6 7 8 9 Fez isso Vai aparecer um anúncio E você ganha aqui Alguns pontos Na verdade 10 pontos Por cada anúncio assistido E depois você pode ganhar Ainda mais Clicando aqui Nas duas opções Ou de anúncios mais curtos Ou mais longos Onde você pode ganhar Até 20 diamantes Então é um aplicativo Realmente bem simples Você pode utilizar ele O dia todo A opção de saque É só clicar aqui Você pode fazer Até 5 saques por dia Tem a opção VIP Pessoal Mas você não precisa ativar Eu nem recomendo Se isso aparecer Para você Cai fora Não precisa realmente No primeiro vídeo Que eu fiz Sobre esse app Tem lá vários comentários Que é até esse vídeo Aqui do canal Dá para ver Dê um zoom aí Lucas Para a galera ver Esse vídeo aqui Então aproveite Também o aplicativo Eu vou deixar o link dele No primeiro comentário fixado Para mais apps e jogos Para ganhar dinheiro de verdade Não esqueça do seu like De se inscrever no canal E ative o sino de notificações Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro E aí do E aí do E aí do